Então, dividido, claro, a informação está nos 6 mil, a mesma informação de Novo Hamburgo também vai para Campo Bom. Mas, mas você divide ali no jornal, assim, tem a mesma disposição ali para Campo Bom? Ainda não, ainda não. Isso também depende da questão comercial, né? Também é tudo uma questão da logística comercial, mas hoje não tem um padrão, até porque a gente não consegue manter um padrão pelas notícias, pelo tipo de informação e área comercial, mas hoje fica 60% Campo Bom e 40% Novo Hamburgo. E me diz uma coisa, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, já teve um pessoal aqui de outros jornais e tal, a gente sempre abre o espaço aqui, né? Esse pessoal aí que faz a notícia independente, não, tu abre o teu. Sempre. Olha aqui, é o seguinte, a pergunta que eu gosto sempre de fazer é a seguinte, nós como músicos aqui, o Sul também é músico e tal, tu gravar um CD, uma banda, a gente chama de banda independente, eu também chamo um jornal independente, como é que é isso aí? Criar um jornal que é independente, não é um grande grupo, como a gente tem aqui em Novo Hamburgo, o jornal NH, como é que é tu ter uma ideia, ah, vou fazer um jornal, vou pegar notícia mesmo, lá, vou correr atrás. Todos eles têm grupos, na verdade, se for ver, a Zero Hora tem o grupo Correio do Pouco, Correio do Pouco também é da Guaíba, né? É, exato. Aí, então, pega o Sul, tem a Record, a Rede Record envolvida, então, geralmente, eles têm rede de rádio e TV envolvida, como é que é para vocês criar um trabalho independente. É, é uma coisa de bater no peito e colar. A gente está tentando montar esse grupo aí, tá? Mas tudo pequenininho, né? A gente tem a Rádio Horizonte também. Perfeito, depois a gente vai falar um pouco. A Rádio Horizonte no bairro São Jorge também, que faz parte aí, mas, claro, tudo dentro da sua proporção, né? A gente, realmente, não é, não é, é simples hoje tu montar um jornal. A gente já viu vários começarem, vários terminarem também, né? Então, montar um jornal é simples. Tu precisa apenas ter um jornalista bom, alguém habilitado para fazer isso, né? E alguém na área comercial, tu monta o jornal, do dia para a noite. O problema é tu manter isso. O mais difícil é manter, Paulo, não é tu montar. Montar é simples. Existe uma empresa, tem um jornalista para assinar. Hoje nem é necessário o jornalista para assinar, na verdade, dentro da lei, né? Então, tu tendo pessoas habilitadas para te ter qualidade, claro, tu tem que começar com qualidade, isso é uma coisa óbvia, né? E, no mais, é tocar. O problema é tu manter isso. É um custo bastante alto de impressão, né? Semanal, isso é um custo bem elevado. O nosso jornal tem um diferencial por ser 100% colorido. Isso também tem um custo mais alto. Se eu não me engano, não sei se estou falando bobagem, se eu não me engano, os jornais independentes que a gente tem aqui na região, eles são, ainda vocês dependem da impressão deles ser feita por esses grandes grupos. Grandes grupos, com certeza. É isso, né? A grande maioria hoje, né? Que conta com o maquinário. Que conta com o maquinário, até o preço fica muito melhor. E até para te poder ter qualidade. Hoje, uma máquina para imprimir com uma qualidade boa, né? É muito cara. Então, a gente, um grupo pequeno, não tem condições de manter. E deixar a máquina parada a semana inteira. Semana inteira também não. Claro, se tu tiver capital para buscar isso, tu não vai deixar parado. Tu consegue terceirizar também, né? É, terceiriza também esse espaço como os grandes grupos fazem. Só que é uma máquina com um valor muito elevado hoje. Eu tinha conseguido manter ela, né? E com qualidade, né? Então, o caso realmente é terceirizar a impressão. Uma vez que faço para os telespectadores aqui, a Nisse Serpa, sempre está participando com a gente, falou o seguinte, boa noite, muito feliz hoje. Estou em casa curtindo o melhor programa da TV. Adoro. Ela forçou agora um pouco, mas a gente gosta. Obrigado. O melhor programa ao vivo da TV hamburguense. Nesse horário. Nesse horário. Nesse horário. Ela disse o seguinte, beijo para todos e mande beijos para o meu maridão, Eliseu, e vê se me sorteia aí num book. Ah, entendi. Então, estava pedindo para mandar um beijo para o maridão da Nisse Serpa aí. Um beijo, um abraço, né? Muito obrigado, Nisse, pela audiência. Vamos ver se a Nisse vai ter um book na sexta-feira. O maridão vai adorar. O Alex fez um book e levou para a esposa, ela não gostou, com aquela tanga de tigresa, não ficou legal, cara. Estou sentado num puff e roça aí. Essa é da Alcione. TV Fevalho está passando a Alcione nesse momento. Ah, TV Fevalho. Ah, Alcione Miller que apresentou. Pensei que estava falando da... Marrom. Você é o legal de tirar o diabo. Pensei que estava falando da marrom. O pessoal do jornal, da produção do jornal, deixou ali um material com o Alex. Uma foto só, cara. Ah, uma foto, então mostra aí para a gente aí, Alex. Vamos ver, o Pedro pode falar. Ah, é uma capa, o pessoal tem uma ideia. Essa aí é a capa da última edição do jornal, da sexta-feira, inclusive. Legal, hein. Da sexta-feira agora. Da sexta-feira agora, né? Eu não consigo ler daqui porque eu estou com o meu óculos vencido. Então, olha lá, a notícia é Campo Bom, que era um hospital regional no Vale do Sinos. Olha aí, ó. Ali, ó. É isso aí. E aí nós estamos falando aqui embaixo, ó. Outras notícias Campo Bom, Novo Hamburgo. Tem como aumentar um pouquinho aí, Alex? A imagem aí, mais um pouquinho, para a gente ver a notícia de Novo Hamburgo. Movimento busca implantação da Universidade Pública Federal em Novo Hamburgo e Noia estreia no gauchão de juniores com vitória sobre o Aymoré. Então, notícias... Ah, não, você não é para ler, né? Teleto de segurança do... Vai ficar feliz, se tu ler ali, vai ficar feliz. Eu tenho um casal de amigos que é de Campo Bom e quando eles estão na loja ainda nele, ele é de Novo Hamburgo, mas eles têm uma loja em Campo Bom. E quando eles estão na loja ainda nesse horário, eles assistem pela internet. Então, se estiver assistindo Marcinha, Adéia... Ah, ainda é. Um grande abraço, então, já que te conheci. Grandes, grandes amigos, grandes amigos. Vizinhos da Rádio Urbana. Vizinhos da Urbana, isso aí. Conta aí mais para a gente um pouco, tu é jornalista ou tu tem uma história radialista? Eu sou... Na verdade, eu comecei, eu sou músico também, né? Sou ex-músico, na verdade. Já tive... É outra linha, né? Música Gaúcha, gravei três, quatro CDs também. Olha aí, então, nós vamos marcar já outro programa, ele vinha aqui falar da Galdeirice. Também, também. Apresento o programa de Música Gaúcha também. Depois que eu parei de tocar profissionalmente, durante dez anos. Durante dez anos, toquei profissionalmente, depois dei uma parada e fui para o rádio. Trabalhar no rádio e com música Gaúcha. Então, nunca me afastei da cultura, enfim, da tradição. Até história para a gente contar outro dia. Vice-patrão do CTG, Novo Hamburgo e tal. E eu ia gostar, aqui na TV, né? Mas eu sempre comento aí com o pessoal. E eu ia... Acho que eu ia gostar mais de fazer rádio do que fazer TV, cara. É legal, né? O rádio é muito mais pá, dinâmico, sabe? Não, é na rádio ninguém vê na sua barriga também. É, é contra o caso. É, é contra o que o Lu tá falando. Na rádio, diz o Alex. Obrigado, o nariz é lindo, Alex. Na rádio tem aquela coisa, viu? Eu não consigo, meu, sabe? No rádio dá para falar, tirando tatu. Ah, eu para o rádio, o quê? Dá para falar, tirando tatu. Isso, eu queria tirar tatu agora, nesse momento. Estou contato, tirando tatu, mas não posso, entendeu? Sempre tem uma história da rádio, né? Que antigamente, hoje a gente está falando de TV, a gente tem um acesso mais fácil. Para ver aqui, a gente está falando de uma TV comunitária, que tem uma estrutura mínima, mas as pessoas têm acesso na sua casa. Tem aquela história do antigo, do radialista, que os caras tinham um vozeirão e depois as mulheres iam ver. Eram uns medonhos, né? O Lauro Quadro, o Sema. Até hoje é assim, né? Que uma mulher era fã dele, com aquele vozeirão. E um dia ela foi conhecer, especialmente ele. Quando parou do lado dele, ele ia um nanique de 1,600. Ah, mas isso aí é o Lauro Quadro, ela disse. Isso aí é o Lauro Quadro. Então, aquele cara, aquele vozeirão. Então, realmente, eu já tinha oportunidade de fazer programa de rádio aqui com a Rádio ABC, né? E aquele programa que eu fazia junto com o cara do Bonanza, com o Gerson. Gerson, que está 88.7, né? Então, a gente tem muita vontade. O Paulo, de repente, vamos conversar sobre a Rádio Horizonte. Vamos lá, tem a Rádio Horizonte em Novo Hamburgo. Vamos lá, tem espaço. A gente tem que ir para o intervalo daqui a pouco. Encontre só um pouquinho da rádio para a gente não perder. Quem está ali na região da São Jorge, até onde a pessoa consegue sintonizar a Rádio Horizonte? A Rádio Horizonte é uma rádio comunitária, legal. A primeira rádio legal de Novo Hamburgo, na verdade. Importante destacar isso. A gente tem outras rádios comunitárias que não estão legalizadas, né? Tem. Não são comunitárias, são rádios piratas. O ilegal, não gosto muito desse termo pirata, mas, enfim. Então, a gente está ali na região do São Jorge. Pegamos todos canudos, grandes canudos ali, Hamburgo Velho, Jardim Mauá, uma parte. E São José, do outro lado, RS, lá também, 87,9. 87,9, então. Rádio Horizonte falando também de coisas daqui, né? Também de coisas daqui. É uma rádio comunitária local, então procura também falar. Programação 24, 24 horas? 24 horas, programação. Programa ao vivo, durante o horário comercial. Fora do horário, fica o melhor funcionário da empresa, que é o computador. Como é que é o... Fala aí para nós o... O melhor funcionário da empresa é o computador. Você serve para a TV também. Como é que é o jargão da rádio? Tem nome? Nosso computador está no... É, menos aqui. Não, eu estou falando da rádio. Tem chamada aqui, tipo... Rádio, alegria. Tem, tem. Rádio Horizonte, a comunitária de verdade. Aí, lá. Rádio Horizonte, a comunitária de verdade, no 89,7. 87,9. 87,9. 87,9. 87,9. Pode sintonizar. E quem quiser encontrar o jornal toda hora, para a gente finalizar aqui, onde é que ele está sempre presente nas sextas-feiras? Bom, em Novo Hamburgo tem alguns pontos também. Em Canudos tem uma distribuição maciça, tá? O pessoal do... Todo o comércio da Ícaro, enfim, da... Bartolomeu de Gusmão. As lojas. Oscar Horn, as lojas, todas tem. Todas ali tem. Sexta de manhã sempre está lá. E aqui no centro, alguns pontos específicos, né? Luna Bar, Café Avenida, Junca, Bourbon, Café... O Jornal tem coluna política, tem coluna de variedades, tem assuntos interessantíssimos, tem coluna de saúde também. Saúde. Esporte, saúde. Então, muito importante, como eu disse. É um acesso gratuito. A pessoa, às vezes, não tem condições de fazer uma assinatura. Olha a Rádio Horizonte, olha a Rádio Horizonte tocando. Rádio Horizonte, ponto com, ponto BR, já tem o link, ouça aqui, tu clica e entrou rapidinho. Já estava rolando um casuza, aí eu já... Como é que é? Rádio Novo Horizonte. Rádio Novo Horizonte, ponto com, ponto BR, não tem erro. Cara, parabéns pelo jornal, parabéns pelo projeto. Beleza, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. O que quiser o contato do jornal é importante ter saído, né? Contato do jornal. Contato do jornal, quem quiser entrar em contato para patrocínio, para pedir, olha, eu gostaria de ter o jornal para distribuição aqui na minha loja. Qual é o telefone de lá, por favor? É 3038 3799. Através do site também. Através do site também tem contato direto, caiu no e-mail. O site é jornaltodahora.com.br, jornaltodahora.com.br, entra lá em contato, manda e-mail, aconselhamos, vale a pena, o jornal tem uma grande circulação e vejo muita gente falando do jornal aí pela cidade toda, principalmente depois que ele veio fazer parte da comunidade hamburguense. Escuta de tudo, né? Falam bem e falam mal. Falam bem. O importante é falar de mim. O importante é falar do jornal. Exatamente. Quer deixar um recado para alguém? Eu só gostaria de agradecer a vocês, obrigado pelo espaço aí também. Então fica o convite para conhecer a Rádio Elisão, tipo isso já conhece, mas o Pablo... Não, não, não. Nós temos pauta então para um outro programa, que ele já tem que falar só da rádio e vem fazer um som Galdério. Vamos ver, com certeza. Já vamos marcar. Já vamos marcar. Já vamos marcar. Já vamos marcar na semana com a roupilha. Fez. Está combinado. Boa, já falou a programação da rádio para você. É um nome artístico, Pedro. Também. Não, é Pedro Soares mesmo. É um nome artístico, Pedro. Pedro Soares. Eu gravei, claro, não fiz carreira solo, gravei com o grupo Surungaço, como muita gente no Alcambor conhece. E aí, cara, o Surungaço tinha um CD de papelão uma vez. É, exatamente. Surungaço, gravei dois CDs com o Surungaço. E um ônibus que dá para fazer isso. Surungaço, os últimos dois anos era... Comprei o Surungaço do Raul, cara, entendeu? Toda RB e tal, antigamente, né? Bá, agora falou, eu e o Surungaço associei bem. Olha só, a gente tem que ir para o intervalo, na volta agora tem o Canis contando piada. Muito obrigado pela presença, mas não é o Pedro Jornal Toda Hora. A gente já volta aí, não tomei de cantar. www.jornaltodahora.com.br, entra lá que vale a pena. Valeu? Vamos para o intervalo. Tchau, 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 tchau.